Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Previdência do Banco Inter. Muitos institutos do canal vêm falando para mim, Leandro, fale dessa Previdência do Banco Inter. É lançamento, né? Nós vamos falar quem está por trás da Previdência do Banco Inter, como deve ser feito. É sobre esse assunto que Leandro está aqui no canal hoje. Pessoal, Previdência Privada, como todos sabem, é um plano onde você pode programar uma aposentadoria privada por bancos. O que é isso, Leandro? Quando você é registrado pela carteira de trabalho, a empresa paga para você o INSS, que quando você atinge a idade mínima ou o tempo mínimo que o governo exige, você dá entrada aí, você dá entrada na Previdência do INSS para você se aposentar, correto? A mesma forma, você pode ter outras Previdências, porém privada, por bancos particulares. Então, por exemplo, o do Banco Inter, que é o caso que nós vamos falar aqui agora, tá? Você pode adquirir essa Previdência do Banco Inter, tá? Porém, de uma forma diferente, talvez, de outros bancos, como, por exemplo, pelo Bradesco, pelo Santander, pela Caixa, pelo Itaú, pelo Santander, que você pode solicitar a Previdência pelo site, né? E pelo Banco do Brasil também, né? Do Banco Inter, você vai abrir um requerimento no site, que é este site que vocês estão vendo na tela do vídeo. Nesta opção, você vai colocar Previdência. E aí, eles vão mandar para você um e-mail fazendo algumas solicitações. Por exemplo, a sua idade, qual o tempo que você vai querer deixar a Previdência, qual o valor inicial que você vai querer fazer, se você vai querer fazer um aporte único, né? Ou seja, você vai colocar R$200 mil de uma só vez, por quanto tempo você quer deixar esse dinheiro parado na Previdência, tá? Se você quer pagar mensal, e assim vai. Você vai montar, eles vão montar para você baseado no que você informar para eles, por e-mail, tá? Então, se você informar tudo direitinho, seu nome, endereço, idade, tempo de Previdência, valor inicial, valor mensal, aporte inicial. Se você quer fazer alguns aportes. O que é aporte, Leandro? É você colocar alguns valores antes da data do vencimento da outra parcela da Previdência, ou você, por exemplo, hoje caiu na sua conta R$1.000. Você quer fazer um aporte de Previdência, vai lá e coloca R$1.000. Quando for lá para o dia 10, já está caindo mais R$500 que você já tinha programado. Então, é assim que você vai fazendo e vai pondo dinheiro na Previdência. Porém, você tem que saber direitinho. Se você declara Imposto de Renda, é um tipo de Previdência, BGBL. Se você não declara Imposto de Renda, então você faz ela simplificada, a BGBL. Então, existem as duas modalidades de Previdência. E você tem que saber. Se você declarar Imposto de Renda, a declaração completa é a BGBL. Se você faz a declaração simplificada, é a BGBL. Porém, quando você adquire a Previdência do Banco Inter, não é o Banco Inter que está por trás da Previdência. É a Icatu Seguros. A Icatu Seguros é uma empresa de serviços financeiros que está controlando o Banco Inter. O mesmo que também estava controlando o Citibank. Então, a Icatu é uma empresa muito antiga, muito boa por sinal, porém, ela está por trás do Banco Inter. Diferente de outros bancos que nós conhecemos, como a Bradesco Seguros, a Caixa Seguros, a Brasil Preve, o Santander Capitalização, que eles estão por trás do próprio banco. Ou seja, é a mesma empresa com CPJ diferente, mas do grupo do próprio banco. Já o do Inter é uma empresa terceirizada, que é a Icatu, que controla esse serviço de Previdência. Vale a pena, Leandro, fazer uma Previdência do Banco Inter? Se você não achar burocrático, se você não achar dificultoso ficar mandando e-mail, fazer tudo por e-mail, contrato vai, contrato vem e aprovação vai, aprovação vem por e-mail, é um bom banco. O Banco Inter a gente já sabe que é um bom banco. E aí vai de você a sua disponibilidade para isso. Em outros bancos, você tem acesso online à Previdência, a investimentos e tudo mais. No Banco Inter tem essa dificuldade ainda de ficar mandando por e-mail. Eu já mandei três e-mails para tirar as informações, só para vocês terem ideia. Quem está me mandando as informações é o pessoal do front office do Banco Inter, que deve ter contato direto com a Icatu Seguros. Tá bom? Então, se você não tiver realmente essa dificuldade de ficar mandando e-mail, e ficar vai e-mail, volta e-mail, é um bom banco. Agora, a rentabilidade tem que ser analisada. Eu sempre falo para o pessoal sobre Previdência. Previdência eu gosto, porém, se você atingir a taxa de entrada 0,80 de carregamento, não vale a pena. Em qualquer banco. Não só do Banco Inter, que está por trás da Icatu. Agora, se a taxa de carregamento for abaixo de 0,80, dá uma olhadinha em outros bancos, pesquise essa taxa de carregamento, taxa de saída, e faz uma simulação de quanto você vai ter em tantos anos, se compensa ou não, e compare com outro banco. Se você tem conta no Bradesco, se não der, compare também, vê qual paga mais no mesmo período. É bom sempre fazer uma simulação em outros bancos também. Esse foi o vídeo de hoje referente à Previdência do Banco Inter, controlado pelo Icatu. Hoje o abraço de hoje vai para o pessoal da Zona Leste, aqui de São Paulo. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. O pessoal aqui de Mairiporã, uma cidade próxima aqui de São Paulo também. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Franco da Rocha, um grande abraço para vocês, meus amigos. E o pessoal aí de Osasco, ligadinho aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!